Boa noite, estamos aqui no segundo dia do 14º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB e eu tenho o prazer de receber a doutora Karenina Martins Teixeira Dian, que fará uma apresentação, uma palestra sobre a regulação da navegação e hidrovias no Brasil, um tema complexo que mereceria vários dias de tempo de apresentação e ela se dispôs a nos apresentar a temática. Ela é coordenadora geral e diretora substituta do Departamento de Navegação e Hidrovias da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura, Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba, é mestre e doutora em Planejamento de Transportes pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina e analista de infraestrutura do Ministério da Economia desde 2008. Então, é uma pessoa que tem certamente todas as habilidades e competências para expor um tema tão complexo como esse, que envolve diversos aspectos e que trata de uma temática absolutamente relevante do seu ponto de vista econômico para o país. Então, eu queria novamente aqui agradecer a doutora Karenina Martins pela sua presença, contribuição com o ciclo de palestras, agradecer também a indicação do Grupo de Estudos em Direito da Energia Elétrica, que muito recomendou esse convite e, no mais, também agradecer o seu tempo aqui em uma sexta-feira à noite, dedicando-se de forma honorífica à causa da divulgação e conhecimento dessa temática tão importante sobre regulação. Então, passo então a palavra à doutora Karenina, novamente agradecendo a sua presença. Obrigada, professor Márcia. Eu que agradeço o convite, né, do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB e é um prazer estar aqui falando dessa temática. Eu sou engenheira civil de formação, não sou advogada, mas, assim, é uma temática que está no meu dia a dia, né, do transporte marítimo, da navegação. Então, eu acho que vai ser muito produtiva, ainda que eu não tenha a formação jurídica, eu acho que a gente pode conversar um pouco a respeito, porque justamente o direito marítimo tem suas particularidades, né. E eu acho, professor, que eu só mandei as siglas erradas para vocês, porque eu me formei na Universidade Federal do Pará e fiz faculdade, fiz mestrado e doutorado na Escola de Engenharia de São Carlos, mas é quase lá, foi. É porque eu deixei mandado as siglas equivocadas. Eu que peço desculpa para vocês, mas, de qualquer forma, são todas universidades que muitos nos orgulham, então não tem nenhum problema. Então, eu vou começar falando um pouquinho da nossa atuação como um todo, né, para vocês entenderem um pouco do contexto. O Ministério dos Transportes, enquanto o Ministério dos Transportes, a gente não tinha um setor que cuidava de navegação especificamente. Com a mudança de governo, foi criada uma diretoria, que é a Diretoria de Navegação de Hidrovias, e a Coordenação Geral de Hidrovias e de Navegação. A de Navegação, eu sou coordenadora geral e tenho uma outra profissional que é a Bruna. Somos todos analistas de infraestrutura do Ministério da Economia, né, que é uma carreira transversal, e atuamos no setor de navegação. Desde que a gente foi para a diretoria, a gente foi com uma missão de rever tanto o marco regulatório da navegação, ou seja, as leis que estavam ligadas a ela, quanto também um pouco da regulação. Apesar da agência... E aí, eu já vou dando... Só que a Agenda Nacional de Antac ter sua autonomia, enquanto a agenda ser reguladora, ela tem como diretriz a política que vem do Ministério da Infraestrutura, e isso estava a nosso cargo. Então, vou adentrar um pouco aqui nas questões e a gente vai, ao final, conversando. Obrigada. Mudou a... Ainda não. Talvez tenha que clicar em cima da tela. Isso aí. Mudou. Ótimo. Só tirar aqui. Então, gente, primeiro eu vou falar um pouco da importância do transporte marítimo, desse tema que é tão, assim, apaixonante, pelo menos para mim, que trabalho nele. O transporte marítimo, ele é fundamental para as transações comerciais do mundo. Não pode ter sua importância subestimada. Muitas vezes a gente pensa no transporte marítimo, até nós brasileiros, muito no transporte rodoviário, pela importância que ele tem dentro do país. Mas o transporte marítimo, ele é responsável por quase 80% do comércio global em termos de volume e 70% em termos de valor. Então, assim, basicamente toda a movimentação entre os países, ela é feita via marítima, né? Pela lógica dos continentes estarem afastados e a gente ter o transporte marítimo como esse principal indutor. Bom, a gente tem alguns dados aqui. As exportações brasileiras via marítima, em 2020, tem como porcentagem 91% de tudo que foi exportado foi por via marítima. Em termos de valores, 79% por via marítima. Ou seja, o PIB do Brasil está quase grande parte nesse modal e na exportação, né? O secretário-geral da ONU avaliou o transporte marítimo como sendo espinha dorsal do comércio e da economia global. Identificada com relação de 89% entre o crescimento econômico dos países membros da organização da ONU e o crescimento das exportações e importação. O que é isso? Os países que têm um crescimento econômico elevado, necessariamente, a gente tem uma grande utilização do transporte marítimo, seja para importação ou seja para exportação. Essa correlação é muito próxima. Será que eu consegui? Não mudou a tela, né, professor? Ah, agora foi. Agora sim. Está um pouco lento aqui o meu computador. Vamos tentar. Qualquer coisa, vocês assumem o controle, por favor. Mas então aqui a gente tem um pouco do mapa do comércio marítimo, que traz um pouco do que eu falei no slide anterior, né? Ou seja, os países com maior desenvolvimento econômico, e aí a gente tem uma China aqui em vermelho, a gente tem uns Estados Unidos e um Canadá, a Europa toda aqui, que tem um maior valor em comércio marítimo, que fazem as maiores movimentações, né? A gente tem aqui o Brasil, o Brasil está ali numa linha intermediária, num azul claro ali, equivalente à Austrália aqui, mas, de fato, o que a gente tem a grande movimentação é entre a China, os Estados Unidos, Canadá, a Europa, é essa rota aqui. E fica muito claro quando a gente vê o trânsito marítimo. Esse é o trânsito de embarcações que você, se vocês entrarem agora na internet, num site que chama Marine Traffic, Marine Traffic, vocês vão conseguir ver em tempo real essas embarcações. Isso são todas as embarcações que provavelmente estão nessa hora navegando. E a gente pode ver que é justamente aquilo do slide anterior. A gente tem a China aqui, com um grande polo, né? Produtor, exportador, importador de soja, de material para manufatura, sai manufaturada daqui, e vem para a Europa aqui, e para os Estados Unidos aqui via canal do Panamá. Então, essas são as grandes rotas de transporte marítimo. É por aqui que passa a grande economia. E, só para a gente ter uma ideia, aqui o Brasil, ele está o que a gente chama como fim de rota. O que é o fim da rota aqui? Um pouco, a gente, lógico, falando em termos mais simplistas, é que o navio, quando ele vem aqui no Brasil, ele está vindo porque ele vem trazer carga para cá mesmo. Porque não seria o caso, por exemplo, daqui da Venezuela, que ele está passando, entendeu? O México, ele passa para ir para os Estados Unidos, Canadá. Então, quando o navio vem para cá, de fato ele está vindo e fim de rota. E o que que isso impacta? Isso impacta em fretes um pouco mais caros. Por quê? Porque o Brasil, o navio, quando ele vem trazendo alguma coisa da China, ele não está só passando e deixando no Brasil e indo para os Estados Unidos. Ele tem que vir, fazer a rota, e aí muitas vezes ele não pega essa rota via Europa, ele pega aqui por baixo, que é mais rápido, e chega no Brasil. Então, por isso que a gente não tem tantas linhas de transporte marítimo disponíveis no Brasil, quanto em países que são passagem para essa rota maior que a China e os Estados Unidos. Bom, isso daqui está um pouco para a gente entender o comércio mundial, né? Em toneladas e a variação. Então, aqui a gente tem um volume em milhões de toneladas e a gente consegue ver o comportamento aqui, principalmente aqui em 2020, em razão da pandemia. Então, a gente teve uma redução aqui em cerca de 3,4% desse movimento em milhões de toneladas. E já tivemos uma recuperação aqui em 2021 de 4,24%. Por quê? Porque justamente isso, a gente estagnou tudo, mas o mundo gira pelo transporte marítimo, senão a gente não teria disponibilidade de recursos, né? De algumas coisas para nosso consumo próprio. Então, a gente tem essa recuperação muito rápida do transporte. Para vocês, para a gente dar um exemplo, por exemplo, hoje o Brasil está com um problema muito sério do frete. Um container, há um, dois anos atrás, de Santos para a China, custava 2 mil dólares. Esse um container. Hoje a gente está com um valor de 10 mil dólares. Por quê? Tem alguns fatores impactantes, mas um deles é a falta do container vazio. A China, quando fez o lockdown lá, ela parou, parou suas indústrias e parou de mandar manufaturada em containers para cá e parou de mandar containers. Esses containers vinham e eles acabavam deixando a carga aqui e o Brasil fazia o quê? Pegava e estufava esse container, ou seja, enchia, que a gente chama, com produtos daqui para exportação. E aí tem uma falta desse container. Então, o que está acontecendo? Os armadores têm que pegar o navio e encher de container vazio para trazer, para poder encher para aí. Isso é muito mais caro do que um container que já vem cheio, trazendo alguma coisa e pagando frete, do que um container vir vazio, pagando um frete e voltar cheio aqui. Então, a gente está com essa dificuldade momentânea que a gente espera que seja superada com a volta da economia. E a gente já vê aqui valores muito bons, perspectivas muito boas, 4,4 já de recuperação. Com relação ao container, que foi o que eu estava comentando agora, a gente já tem 5,32% de recuperação. A gente teve aqui uma redução, esse comércio, de 1,18, que a gente pode até pensar, não teve impacto. Teve, sim, principalmente com relação à disponibilidade do container vazio, para que a gente possa mandar a carga. Esse é o cenário do comércio marítimo. Bom, com relação à navegação de cabotagem, aí eu vou entrar um pouquinho na navegação de cabotagem, que é a navegação justamente entre portos da região brasileira. Ou seja, são linhas de transporte que saem de Santos, vai para a Suape, vai para Manaus, são linhas de transporte marítimo dentro do Brasil. Então, a gente já teve, esse ano, um aumento de 12,4% com relação ao trimestre passado, o trimestre, mesmo o trimestre do ano, do ano anterior. Isso é um resultado muito significativo e muito bom, porque a cabotagem vem crescendo a 12% ao ano, há cerca de 10 anos. Então, isso vem numa crescente e a pandemia não conseguiu reduzir esses números. Então, é cerca de um aumento de cerca de 72 milhões de toneladas, que foram movimentadas por esses portos públicos nesses três primeiros meses do ano. Um aumento de cerca de 8 milhões de toneladas. Bom, qual é a principal carga que a gente tem na cabotagem? A principal carga que a gente tem movimentada na cabotagem hoje no Brasil são a carga líquida, que são o quê? Granés líquidos, carga sólida, ou seja, vem da exploração de petróleo, da movimentação de petróleo. Então, grande parte disso é feito na nossa costa, essa movimentação é feita, sim, via cabotagem. Ali a gente tem um pouquinho de carga sólida, né? Granel sólido, soja, milho, arroz, vindo do Nordeste. E a gente tem 12% de carga containerizada, que são as industrializadas, que vêm num container, e tem um 4,1% de carga geral. Bom, só para vocês verem o mapa do Brasil, as rotas de cabotagem são essas que estão em azul, né? É uma rota macro. Tem armador, ou seja, algumas empresas fazem um ou dois portos, tem empresas que escalam. A maioria, na verdade, quando a gente trata de carga containerizada, ela sai de Manaus e vem a Rio Grande. E, às vezes, vem Uruguai e Argentina aqui também, para fazer o que a gente chama de grande cabotagem. E algumas dessas linhas são sustentadas justamente por essa perna aqui, que a gente chama. Por quê? Porque está indo lá na Zona Franca de Manaus, está pegando o manufaturado, está levando para cá, está trazendo insumo. Então, a gente tem esse grande movimento aqui na nossa costa brasileira. Isso é a cabotagem. Bom, a gente tem a navegação interior, que é a navegação nos rios do Brasil, né? A gente não está falando agora da costa, a gente está falando dos rios brasileiros. E a gente também teve um aumento comparativo nesses três primeiros meses, comparando com os três primeiros meses de 2020, de 1%. O que pode parecer pequeno, mas não é. Por exemplo, só no milho, a gente teve aumento de 219% dessa movimentação, o que é muito substancial. Diferente da carga de cabotagem, a carga de navegação interior, 55% dela é grana e o sólido, é soja, é milho que está indo pelas hidrovias do Brasil. Diferente. A gente tem o líquidos, a gente tem aqui muito hidrocarboneto, né? Petróleo lá na região norte também e muita carga granel sólido na região norte. O que é... Aqui um pouco para vocês entenderem quais são os nossos rios navegáveis. Porque assim, a gente meio que em engenharia tem essa definição, que são hidrovias ou que são rios navegáveis. A gente fala que no Brasil a gente tem rios navegáveis, porque hidrovias são rios que a gente fez algum tipo de intervenção, a gente tem algum tipo de sinalização, de manutenção para ela ser uma hidrovia. E não somente uma via navegável, né? Então, isso aqui são as nossas principais hidrovias, né? A gente tem aqui o Arco Norte, que eu já vou comentar, que é muito importante. A gente tem aqui o Tapajós, a gente tem aqui a Hidrovia Paraná-Paraguai, aqui, ó, todo o Paraná, Tietê-Paraná, Paraná-Paraguai, aqui que é esse complexo. São hidrovias muito importantes. E o que a gente tem hoje? A gente tem um Arco Norte, que é pujante. Por quê? É uma alternativa para o escoamento. Por quê? Porque a gente tem aqui o Mato Grosso produzindo soja, precisando de milho, produzindo soja e milho, né? Soja e milho na intressafa, precisando de fertilizante. Então, a gente tem uma grande movimentação aqui no Mato Grosso, que é o nosso grande produtor, né? E antes, tudo isso descia para Santos, Paranaguai, imagina a distância disso. Hoje, tudo isso sobe de caminhão até a Hidrovia aqui, pega e vai até Meritituba. Eles vão de caminhão até Meritituba, embarcam, vão na Hidrovia até aqui Santarém e saem por aqui para a exportação. Ou seja, a gente tem menores custos de transporte, a gente tem integração modal, porque a gente ainda tem uma pernada de caminhão aqui. e depois que entra na Hidrovia, da Hidrovia vai para a Barcaça, da Barcaça é tombado para o navio marítimo maior que vai para a China e para a Europa, né? E a gente tem uma menor distância, como eu mostrei no mapa anterior, se vocês puderem lembrar, a gente tem uma menor distância entre a Europa e a Ásia aqui da região norte do que lá dos portos de Santos e Paranaguai. A gente já tem hoje 21 instalações com carga, de soja e milho aqui em Meritituba, que é bem aqui na ponta, onde ele faz esse transbordo para as balsas e depois para os navios marítimos. Bom, aqui só para vocês entenderem a movimentação do Arco Norte com relação aos outros, como que antes saía pouco, aqui em 2010 a gente tem pouca carga movimentada pelo Arco Norte, e aqui em 2017 a gente teve quase que uma inversão que foi perdida um pouco ali por conta da pandemia, em 2019 e 2020 isso está se afastando, ou seja, cada vez mais a alternativa logística para escoamento do milho ou para escoamento da soja é o Arco Norte. E a soja a gente pode ver também a curva dos outros, a gente ainda não teve essa inversão, mas você pode ver que daqui a pouco a curva vai acabar invertendo e a gente vai ter mais saídas de soja pela região Norte do que pelos portos do Sul e Sudeste. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho das leis que regem todo esse arcabouço aí. A gente tem o Código Comercial Marítimo, como eu estava até conversando com o professor antes um pouco de começar, que é justamente o... Deixa eu reduzir isso. Espera aí, deixa eu voltar para a apresentação. Bom, o Código Comercial que é de 1850, ou seja, é um código comercial muito antigo que está sendo revisto pelo Congresso, mas ainda não está... A gente ainda está em discussão no texto, não tem um texto definido ainda final. Tem uma minuta que está sendo discutida. A gente tem a Lei 9.432 de 1997, que é o ordenamento do transporte aquaviário, que é a nossa grande bíblia. Tudo o que a gente precisa saber sobre transporte aquaviário, a ordenação desse setor está na 9.432. A gente tem a LESTA, que é a Lei de Segurança no Tráfico, que dispõe sobre segurança do tráfico aquaviário nas águas de jurisdição nacional e das outras providências, que é uma lei que trata muito da segurança e tem muito a ver com a Marinha do Brasil. Isso está muito a cargo da Marinha do Brasil. A gente tem a 10893, que dispõe sobre o adicional de frete de renovação da Marinha Mercante e da criação do fundo da Marinha Mercante. O que é o AFREN, que a gente chama de AFREN, adicional de frete da Marinha Mercante? É um imposto que é uma CID, ele é de domínio econômico. E o que acontece nesse imposto? Todo navio que chega no Brasil para deixar uma carga, 25% desse frete vem para o fundo, vem para... é pago como AFREN. E parte disso vai para um fundo da Marinha Mercante. Esse fundo, ele financia embarcações, estaleiros, com embarcações construídas em estaleiros brasileiros e a construção de estaleiros no Brasil, entre outros. Ele também financia a questão de manutenção, mas basicamente é para a construção de embarcações estaleiros brasileiros. Há uma taxa de juros muito atraente. Há 20 anos, que é o tempo. Há um tempo de carência de 4 anos. Você tem 4 anos de carência nesse fundo. E você amortiza em 20 anos. A gente também tem a 7.652 de 88, que fala um pouco da propriedade marítima, né? Que fala o registro de direitos reais e de outros ônus que gravem sob embarcações brasileiras deverá ser feito no Tribunal Marítimo sob pena de não valer contra terceiros. Então, toda vez, por exemplo, que a gente traz uma embarcação de fora, que você tem que trocar a bandeira da embarcação é no Tribunal Marítimo, né? Que você faz isso e estão lá todas as especificações. A gente tem o Código Civil também, que traz alguma coisa com relação a navios. Podem ser objetos de hipoteca navios. E a gente também tem a 10.233, que cria a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, entre outras coisas, né? Criou a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o DENIT, que é o nosso Departamento Nacional de Infraestruturas, e criou a agência também, que é a nossa grande agência reguladora. Bom, vamos entrar um pouco com relação na 9432, como eu falei para vocês, assim, é a nossa lei mais importante. É ela que rege toda a diretriz do transporte, e também é onde a ANTAC, a Agência Reguladora, se baseia para fazer a maioria dos atos normativos, né? Então, ela se aplica a armadores, a empresas de navegação e a embarcações brasileiras. A gente se aplica às embarcações estrangeiras afretadas por armadores. Esses termos afretados, a gente vai... Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Os armadores, as empresas de navegação e as embarcações estrangeiras, quando amparadas por acordos firmados pela União. Isso acontece em alguns acordos bilaterais que você tem. Você tem acordos bilaterais hoje. Os mais importantes são com a Argentina e o Uruguai, que tem embarcações que são amparadas e alcançadas também pela 9432. Bom, para efeitos dessa lei e para efeitos de todo o regramento do transporte marítimo desse setor, a gente tem alguns termos que são utilizados. O primeiro deles é o afretamento a casco nu. O que é o afretamento a casco nu? Para a gente tentar explicar, no nosso mundo mais corriqueiro, o afretamento a casco nu é o aluguel do carro lá na locadora. Você vai lá, aluga o carro e você vai dirigir aquele carro. Você vai dirigir o carro, você vai pôr gasolina, na hora que você aluga o carro, todos os documentos estão sob sua posse. Então, o contrato de afretamento a casco nu é isso. Então, você suspende a bandeira e coloca a bandeira do país que você está atuando. Cada navio construído, ele é construído na bandeira do país que foi registrado. Então, às vezes ele é construído na China, na Coreia, é registrado em geral em alguns, a gente até fala em alguns países que facilitam esse registro. Então, ele tem a bandeira daquele país. E aí, quando, por exemplo, uma empresa brasileira de navegação afreta, a casco nu suspende a bandeira e põe a bandeira do Brasil nessa embarcação. Então, o contrato em virtude do qual o afretador tem a posse, o uso e o controle da embarcação por tempo determinado, incluído o direito de designar comandante e tripulação. Vocês sabem, e aí devem saber até melhor que eu, por conta do direito, que o comandante da embarcação, ele é quase que, ele é o, como é que eu vou falar, ele é quem manda naquela embarcação e ele tem alguns direitos ali, deveres naquela embarcação. Ele é o grande administrador de tudo aquilo, como se fosse um presidente, alguma coisa do tipo. Esse é o comandante da embarcação. Até porque a embarcação, ela é a extensão do território de um país. Então, ela é, de fato, tem todo um regramento ali. Então, quando você afreta a casco nu, você tem o direito a designar o comandante e a tripulação. O afretamento a tempo é o contrato em virtude do qual o afretador recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela para operá-la por um tempo determinado. O que é isso? É como se a gente alugasse um carro com motorista para ficar com a gente durante um mês, fazendo determinadas viagens. Então, a pessoa já me manda o carro com o motorista, já me manda com a gasolina, já me manda... Ela é responsável por todos os documentos que estão lá, dá para o motorista. Então, isso é o afretamento a tempo. E tem o afretamento por viagem também, que aí já seria uma única viagem, ou um número de viagens que estão nesse contrato. Contrato em virtude do qual o afretador se obriga a colocar o todo ou a parte de uma embarcação com a tripulação à disposição do afretador para efetuar o transporte de uma ou mais viagens. Ou seja, eu contrato... Aí já é como uma empresa de mudança. Eu contrato uma empresa de mudança para fazer a minha mudança. Ou uma, ou durante três dias, ou uma vez por mês, mas são por viagem. Esse é os afretamentos. E a gente também tem na lei a definição dos tipos de navegação que a gente tem. Então, a gente tem a navegação de apoio portuário, que realiza exclusivamente nos portos e terminais aquaviários, realizada exclusivamente nos portos e terminais aquaviários, para atendimento a embarcações e instalações portuárias. O apoio portuário, basicamente, são os rebocadores que fazem as manobras, ajudam os navios marítimos e os navios portuários a fazer manobra. Então, eles vão até o navio, rebocam, fazem a manobra, para que ele possa atracar com mais facilidade. De vez em outra, ele leva alguma coisa, algum suprimento necessário, mas basicamente ele faz, dá apoio às manobras. Aí a gente tem a navegação de apoio marítimo, que é realizada para apoio logístico às embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e de zona econômica, que atuem nas atividades de pesquisa e lava minerais de hidrocarbonetos. O que é isso? O apoio marítimo, a gente até brinca que é a caminhonete do mar, esse navio de apoio marítimo, porque é o que ele leva a suprimentos, ele leva arroz, feijão, materiais de higiene e limpeza, para quê? Para as plataformas que estão lá, na Baía de Santos, de Campos, desculpa, a gente pode ver uma quantidade grande de plataformas, e esses navios, essas embarcações, que são embarcações menores, eles fazem esse suprimento. A gente tem a navegação de cabotagem, que eu já comentei, que é realizada entre portos ou pontos do território brasileiro, utilizando a via marítima, o oeste e as vias navegadas de interior, porque a gente tem a navegação de cabotagem, por exemplo, entre Santos e Manaus, e ali você vai pela costa marítima, depois você entra no Rio Amazonas até Manaus, mas ali não deixa de ser cabotagem, porque eu estou com um navio de embarcação marítima, e ele entra pelo rio, mas é uma cabotagem. E a gente tem a navegação de interior, que é realizada em hidrovias interiores, em percurso nacional ou internacional, porque eu comentei com vocês também que a gente tem aí a hidrovia Paraná-Paraguai, ali que leva a carga até o Paraguai e traz por meio hidroviário. E a navegação de longo curso, que é realizada entre portos brasileiros e portos estrangeiros, justamente aquela que a gente estava comentando, que é feita entre o Brasil e a China, Brasil e Europa, Estados Unidos, e etc e tal. Bom, como é que acontece? Para acontecer o Brasil, vamos lá, na cabotagem, na navegação interior, a gente precisa de frota, frota brasileira. Você construir uma embarcação e comprar uma embarcação é um valor alto. Então, para que a gente possa fomentar esse mercado e para trazer investidores para eles, a gente facilita que algumas embarcações sejam afretadas. Ou seja, para você ser empresa brasileira de navegação, você precisa ter uma embarcação. Mas, a gente permite que você, tendo uma embarcação brasileira e que você seja, uma vez sendo empresa brasileira de navegação, você possa alugar essas embarcações. Para quê? Para compor a frota. Eu tenho um navio, eu posso alugar um, dois, três, conforme o regramento que está na 9432. E é esse regramento que a gente vai comentar agora. Então, a gente pode ter o afretamento de embarcações estrangeiras por viagem ou por tempo. Por que a gente tem essa distinção? Eu também acho que é bom comentar com vocês antes. A navegação de cabotagem. Quando a gente faz o afretamento a casco nu, que é aquele que você vai lá e aluga na locadora e você se responsabiliza, no caso, pela 9432, você tem que suspender a bandeira e colocar a bandeira brasileira. Quando você coloca a bandeira brasileira no navio brasileiro, você tem uma série de obrigações, como ter o capitão e parte da tripulação brasileira e você tem todos os custos brasileiros envolvidos. Ou seja, você paga todos os impostos aqui no Brasil. Isso faz com que esse afretamento tenha um valor maior que o valor do afretamento por viagem e por tempo. Por quê? Por tempo, eu já venho com a tripulação muitas vezes estrangeira, onde ela tem uma... Os países têm tributações diferentes e facilitam, como eu falei para vocês, em alguma medida que essa frota tenha a bandeira daquele país. Então, a gente tem uma navegação, um afretamento a casco nu mais cara e uma viagem em tempo mais barata. Por isso que a gente precisa ter um maior regramento do afretamento por navegação, por viagem ou por tempo, para que não sejam alugados ou trazidos embarcações. A embarcação permanece com a bandeira do país e para que não sejam embarcações que de alguma maneira venham prejudicar a nossa navegação. Então, por isso que a gente se preocupa com esse regramento. Então, na 9432 ela traz o afretamento de embarcações estrangeiras por viagem ou por tempo para operar na navegação de interior de percurso nacional ou de transporte de marcadorias de navegação ou nas navegações de apoio portuário e marítimo. Ou seja, esse regramento cobre todos os tipos de navegação, hidrovias, cabotagem, apoio portuário e marítimo. bem como a casco nu na navegação de apoio portuário dependendo de autorização do órgão competente que no caso é a agência reguladora, ANTAC, e só poderá ocorrer nos seguintes casos, quando verificada a inexistência ou indisponibilidade de embarcações de bandeira brasileira. ou seja, isso é o que a gente chama é um conceito um pouco complicado, mas é um conceito acho que é fácil de explicar. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou lá num sistema da ANTAC que se chama SAME e vou perguntar o seguinte, alguém tem uma embarcação de bandeira brasileira para transportar o meu arroz do Nordeste para o Sul? E aí alguém fala, eu tenho, ok, então tem que se usar essa embarcação de bandeira brasileira. Não, não tenho, aí você permite, autoriza que a empresa brasileira vá lá e faça esse afetamento por tempo ou por viagem. A gente tem outras hipóteses que é quando verificado o interesse público e quando em substituição embarcações construídas num país para a gente fomentar a indústria naval, ou seja, quando ela está sendo construída aqui, eu permito que você já afrete uma com custo menor que é tempo ou viagem para que você possa já começar a fazer esse transporte enquanto a sua embarcação não fica pronta. E aí a gente tem aqui os limites que são dados pela legislação. Bom, o que independe de autorização? é o afretamento a casco nu. Então, independe de autorização do ANTAC, você tem que fazer apenas um registro, o afretamento de bandeira brasileira para navegação de longo curso, interior, percurso internacional de cabotagem, apoio ou apoio marítimo. De embarcação estrangeira quando não aplicáveis aos dispositivos desse decreto, mas o mais importante é que estrangeira casco nu com suspensão de bandeira é justamente o que eu falei. Você traz a embarcação, você suspende a bandeira do país que está e coloca a bandeira brasileira para navegação de cabotagem, interior, limitada ao dobro da tonelagem. Ou seja, você pode trazer o dobro da tonelagem que você tem. Se você tem um navio, você pode trazer mais um navio para compor a sua frota. Sempre resguardado um navio, você sempre pode ter um navio. Limitado ao dobro da tonelagem de postos brutos das embarcações de tipo semelhante, por ela encomendado estaleiro brasileiro, instalado no país, com um contrato de construção em eficácia, adicionados à metade da tonelagem de postos brutos das embarcações de sua propriedade. Então, basicamente é isso. se eu tenho uma embarcação, eu posso trazer outra. E aí, eu posso fazer esse transporte, independente de autorização, mas só registro na agência. Bom, entrando um pouco no tema de regulação, que assim, eu até peço desculpas, talvez vocês estariam esperando um pouquinho mais de regulação, mas não é muito a área que eu atuo. Como eu falei, a Agência Nacional de Transporte com a Viária, ela é autônoma e a gente tem todo o seu regramento lá, mas eu vou passar um pouco da minha experiência, um pouco do que eu posso, de conhecimento que eu tenho. A regulação econômica por parte do Estado é vista basicamente como forma de estabelecer regras ou até mesmo direcionar o campo de desenvolvimento da atividade econômica. ou seja, é para a gente evitar uma série de atos que possam ser danosos à concorrência e ao desenvolvimento econômico. E de alguma maneira a ANTAC também ela pode, enquanto agência reguladora, induzir a esse desenvolvimento econômico da atividade que ela está regulando. Bom, aí a gente tem a 10233 que cria tanto a Agência Nacional de Transporte Terrestre quanto de Transporte Aquaviário e coloca como objetivo dela regular ou supervisionar em suas respectivas esferas e atribuições as atividades de prestação de serviço de exploração de infraestrutura de transporte exercida por terceiros visando garantir a movimentação de pessoas e bens em cumprimento aos padrões de eficiência segurança conforto regularidade pontualidade e modificidade nos fretes e tarifas ou seja essa modicidade não é que a agência reguladora ela vai fixar preços fretes e tarifas mas ela vai ela precisa ter mecanismos que garantam que eu tenha uma modicidade tarifária naquele regramento econômico naquele campo econômico que eu não tenho abusos ali ela também tem como objetivo harmonizar preservar do interesse público os objetivos dos usuários e das empresas concessionárias permissionárias autorizadas e arrendatárias de entidades delegadas arbitrando conflitos de interesse impedindo situações que configurem competição ou imperfeição ou infração econômica bom aqui tem todas na própria no decreto que regulamenta ele já tem a finalidade da ANTAC que é basicamente os objetivos que está lá regulamentar supervisionar fiscalizar garantir a movimentação de pessoas o interesse público modicidade tarifária arbitrar conflitos de interesses impedir situações que configurem competição imperfeita ou infração contra a ordem econômica eu acho que assim a grande missão da ANTAC é garantir sim a ordem econômica do setor e garantir o desenvolvimento da atividade econômica do transporte aquaviário na minha visão aqui eu peguei alguns números do próprio site da ANTAC que é onde a gente pode ver a força de trabalho são 496 pessoas dentro da ANTAC e aqui o que eu acho mais interessante a gente mostrar é o setor regulado que setor é esse é o transporte aquaviário e qual é o setor bom a gente tem 36 postos portos organizados a gente tem 195 terminais de uso privativo ou seja que estão sob a iniciativa privada e não o governo os portos organizados eles são eles estão sobre a a égide a égide do governo federal ou estadual a gente tem 471 autorizações de empresas nacionais de navegação marítimas ou seja são empresas brasileiras que atuam na navegação marítima 476 autorizações de empresas brasileiras de navegação interior 40 estações de transbordos que são pequenas instalações que fazem um transbordo de carga em geral ao longo das hidrovias a gente tem 39 contratos de transição ou seja contratos que estão fazendo algum tipo de transição são arrendatários vão virar tupes vão virar estações de transbordos bom e 136 arrendamentos quatro instalações portuárias de turismo e aqui a gente tem também como número aqui 18.616 quilômetros de vias navegáveis que estão sobre a regulação do ANTAC outros dados importantes que eu acho de mostrar para vocês é com relação a regulação a gente teve 14 atos normativos em 2020 464 atos normativos em vigor 10 consultas públicas 139 contribuições públicas que foram analisadas em 2020 a gente aqui tem a questão das outorgas 133 novas outorgas e que a gente tem aqui 42 novas autorizações de navegação de marítima e 59 autorizações de navegação interior e aqui para vocês terem uma ideia a gente tem 13 mil registros afretamentos e registros de afretamentos de circularizações esse número depois eu vou explicar um pouquinho mais até porque ele é um dos motivos da gente ter dentro do Ministério dos Transportes ter tentado trabalhar um pouco num programa que ajudasse a melhorar esse arcabouço da 94312 e ajudar um pouco a regulação do ANTAC também bom e aí nos minutos finais que eu tenho eu até deixei o que eu tenho mais domínio que é o nosso BR do Mar que foi um PL que foi gestado dentro do Ministério da Infraestrutura no DNHI no Departamento de Navegações e Hidrovias e é um programa que visa modernizar mesmo o transporte de cabotagem aqui a gente focou só no transporte de cabotagem ele tem alguns eixos que é facilitar frota ou seja que a gente tenha mais frota brasileira disponível aqui no país a indústria naval em alguma medida porto a questão de praticagem aqui eu vou deixar um passão porque é um tema extremamente complexo para a gente tratar e alguma coisa de custos né então o que que o o PL o que que o BR do Mar traz de novidade o que que o que que é esse PL bom o que a gente avisou é a redução redução de custos operacionais médios da frota o incremento da oferta de transporte de forma previsível e perene em função da frota existente o que é isso é que eu esteja com a embarcação no Brasil quando eu precisar dessa embarcação entendeu então pra isso vocês viram que na 9.432 pra eu pra eu fazer esse afretamento a tempo que é um afretamento mais barato que é basicamente que eu expliquei a embarcação própria de bandeira brasileira ela tem um custo você vai construir comprar aquela embarcação e tem todos o custo Brasil envolvido a gente tem a embarcação afretada casco nu com bandeira brasileira que ela tem um menor capex que a gente fala ou seja ela não tem o empresário não teve que comprar a embarcação mas ele teve que alugar a ela e teve que incorrer nos demais custos operacionais então e a a embarcação de bandeira estrangeira que é afretada e que ela tem um menor ela tem um menor opex que a gente chama capex porque você tem não precisa comprar ela você aluga e você ainda tem um custo operacional menor porque você tem tripulação estrangeira em alguma medida a gente pela lei está colocando uma porcentagem obrigatória de tripulação brasileira para fomentar também o emprego marítimo o emprego no Brasil então basicamente o que a gente está colocando na lei é afretamento com lastro em embarcação própria eu tenho uma embarcação própria ou de bandeira ou ela foi afretada casco nu ou ela é minha mesmo eu posso afretar ela a tempo numa proporção que eu ainda vou regulamentar com o objetivo de incentivar a formação de frota nacional então é isso que está no BR do mar a gente tem outras hipóteses também que é em substituição a embarcação que está sendo construída no exterior ou seja antes eu não tinha essa hipótese eu não poderia fazer o afretamento a tempo com embarcação que está sendo construída no exterior pela 9432 eu só poderia fazer o afretamento a casco nu quando a embarcação estivesse sendo construída no Brasil no exterior ou não e aí a gente colocou também a previsão e aí ele pode fazer a proporção lá fora quando estiver lá fora ele pode trazer na proporção de até 100% da tonelagem de porte buruto ou seja ele pode trazer uma embarcação semelhante a que ele está construindo para já começar a operar aqui e aqui isso e lá no exterior e no Brasil para fomentar desculpa a gente está dobrando essa proporção ou seja você tem uma embarcação sendo construída aqui você pode ter duas afretadas ou seja de cara você já começa com duas embarcações num fazendo esse transporte a gente tem esses dois dispositivos que esses sim são novidades que é o atendimento ao contrato de transporte de longo prazo e o que é isso? o contrato de longo prazo de transporte é quando uma empresa por exemplo como uma Vale ela tem a mineração e ela precisa por anos transportar aquilo ela consegue prospectar e fazer contratos de 10 anos então se você tem um contrato desse você pode afretar uma embarcação a tempo trazer para atender exclusivamente esse contrato e o outro dispositivo é a prestação de operações especiais o que é isso? bom eu não tenho nenhum navio que atende swap cabedelo por exemplo então e o empresário quer vir investir e fazer esse transporte então ele vai poder quando o PL for e se for convertido em lei ele vai poder fazer isso como um teste de mercado ele vem testa então ele traz essa embarcação afretada a tempo que é mais barata e ele testa esse mercado pelo prazo de 36 meses prorrogáveis por mais 12 bom a gente também traz a possibilidade da da empresa brasileira operar somente com embarcações estrangeiras quando ela quer só fazer o o afretamento a casco nu é um afretamento um pouco mais caro mas não deixa de ser interessante se eu não quiser investir em comprar nenhum navio eu afreto a casco nu e a lei já permite que eu o PL já permite que eu possa começar a operar adicionalmente a essas previsões de afretamento a gente trouxe outras coisas também que facilitam e modernizam o transporte aquaviário que é a previsão legal da admissão temporária automática de embarcações com suspensão dos tributos isso já acontece hoje quando eu trago uma embarcação a tempo ela tem ela não precisa pagar o imposto de importação e os tributos que estão envolvidos nessa operação ele é suspenso porque depois eu vou mandar essa embarcação de volta ela não vai ficar aqui no Brasil ela está vindo por um tempo determinado a gente está colocando obrigatoriedade de vagas de estágios para marítimos porque isso era um problema a gente está criando a figura de uma empresa brasileira de investimento em navegação ou seja eu sou uma empresa eu tenho dinheiro eu quero comprar embarcações e quero alugar elas como uma locadora de veículos isso a gente está criando não era possível e a gente tem a renovação da não incidência do Afrem que são as cargas que são transportadas lá no norte nordeste com portos com destino ao norte nordeste elas não pagam esses 25% do adicional de frete da marinha mercante bom a gente tem a utilização de recursos do fundo da marinha mercante que antes era só para manutenção já é manutenção já quando estivesse nas datas né me fugiu a palavra mas a gente está permitindo a manutenção preventiva a possibilidade de utilização de recursos para financiamento de obras de engenharia isso não era possível e a gente está colocando como proposta e a outra coisa que é uma pequena facilitação que é a comprovação por meio eletrônico de entrega e recebimento de mercadorias que na verdade isso impacta todos nós porque hoje em dia a gente tem o canhoto no transporte e isso vai poderá ser substituído como já é na maioria das vezes pelo meio eletrônico e isso vale muito para a comprovação de qualquer dano alguma coisa e de tributos perante a receita também então de uma maneira muito rápida para reduzir para como é que fala resumir o que é o BR do mar que como o professor falando tanto o transporte marítimo regulação e isso daria várias aulas é resumir um pouco do que eu posso passar para vocês gente bom de uma forma rápida e tentei ser o mais objetivo possível era isso que eu queria passar para os senhores muito obrigado doutora Karenina foi muito esclarecedora a sua apresentação é uma temática atual há diversas questões envolvendo a regulação marítima eu me lembro que uma das questões que mais atormentava o setor e costuma atormentar em vários países é a questão da responsabilidade das operadoras das operadoras de navegação perante as cargas e os usuários que são os contratantes finais de recebimento dessas cargas e a dificuldade de responsabilizar uma operadora que é internacional ela não é ela evidentemente tem representação mas o navio em si é um navio de propriedade de outra bandeira e como se faria para que o Brasil melhorasse esse sistema de responsabilização de responsabilização é ligado a demandá-los em uma arbitragem internacional para grandes empresas isso pode ser viável mas evidentemente para o pequeno usuário isso é absolutamente impossível praticamente e eu lembro que nos Estados Unidos eles tinham um modelo em que a regulamentação deles previa prevê a presença de um operador virtual que reúne todas as a responsabilidade inclusive em termos de seguro de transporte e faz com que os Estados Unidos que é um país poderoso em termos de comerciais consiga responsabilizar essas empresas de navegação há alguma discussão sobre essa questão em andamento a revisão do código comercial prevê o operador virtual há discussões sobre isso em termos regulatórios no ministério é na verdade a gente está acompanhando as discussões que tem no congresso realmente tem alguma coisa nesse sentido mas aí eu posso te falar um pouco o que a gente fez no BR do Mar para poder equacionar um pouco esse tipo de problema a gente teve muito cuidado ou ficou muito atento a essa questão justamente quando você faz o afetamento a tempo você vem com a bandeira do país você não suspende essa bandeira então você tem toda a problemática e aí nos vem na cabeça muito a questão do navio AIDAR que afundou lá na região norte no porto de Belém afundou com a carga de bois vivos e esse navio está lá no fundo e o governo brasileiro não conseguiu responsabilizar a operadora de transporte de carga e nem o dono da carga por aquilo tudo então hoje está sendo pago a retirada desse navio pelo governo federal então no caso do BR do Mar a gente tomou alguns cuidados de colocar obrigatoriedade de seguro sobre termos que ainda vão ser regulamentados por via decreto então a gente ainda está em discussão e vai ter grandes vai ter audiência pública para isso e a outra coisa é que esse afretamento a tempo ainda que seja a tempo ele tem que ser de uma subsidiária internacional de uma empresa brasileira de navegação e esse navio ele tem que ser de posse dessa subsidiária ou seja ele tem que ser dono desse navio ou ele tem que ter um contrato de afetamento a casco nu onde ele suspende e tem a bandeira para quê? para a gente conseguir fazer toda essa responsabilização entendeu? porque aí a gente teria uma uma empresa ok ela é estrangeira mas ela é um braço de uma subsidiária brasileira então teria como utilizar as próprias leis que já estão hoje postas de alguma forma para a gente fazer esse tipo de responsabilização não sei se você responde bem a sua pergunta sim sem dúvida bem esclarecedor tem pessoas inscritas eu passaria então a palavra ao Cassiano boa noite professor boa noite doutora eu ia perguntar basicamente na linha que o professor perguntou sobre essa responsabilização e o professor ainda foi mais além que ele falou sobre as empresas que não tem tanto capital para discutir isso os pequenos operadores não seria o caso eu estou dando uma opinião pessoal que eu estou vendo de aceitar o arbitragem nesses casos menores porque a gente é como o caso que a senhora falou que a senhora já respondeu muito bem a questão que aconteceu lá em Belém entendeu do navio que afundou e o governo que está pagando tudo entendeu e vai ser difícil uma empresa ser subsidiária de uma brasileira eu acho que vai ser difícil isso acontecer que os grandes players de transporte mundial geralmente eles ficam em paraísos fiscais como Panamá Ilhas Maldivas e jovens paraísos fiscais eu acho um pouco complicado essa questão essa questão do tribunal com essas empresas menores a questão arbitral pode ir direto mas ao ponto ao meu ver eu queria saber a opinião da senhora e o que que a Antac vê sobre sobre a questão arbitral nesses casos obrigado Cassiano pela pergunta do ponto de vista aí eu vou falar um pouco do BR do Mar depois eu te explico porque eu não vou falar assim eu não sou Antac eu sou Ministério da Infraestrutura então é muito difícil eu opinar pela agência reguladora eu estou falando aqui um pouco de regulação marítima como eu falei no início do ponto de vista de quem desenvolve a política que é um passo anterior à regulação mas eu acho do ponto de vista do Ministério eu acho que pode ser uma solução a gente fazer e trabalhar nesse na questão da arbitragem a gente sim estuda está se debruçando sobre o tema eu tenho uma engenheira que é coordenadora que está inclusive está estudando é uma engenheira não uma advogada que está estudando fazendo especialização em direito marítimo para que possa se debruçar sobre esse e outros assuntos então eu vejo é interessante mas com relação à dificuldade de você ter a gente não conseguiu identificar essa dificuldade de uma empresa brasileira ter uma subsidiária no exterior e as empresas grandes elas já têm a subsidiária a gente já tem por exemplo uma aliança que uma aliança aqui que é um braço da Hamburg Sud que é a grande empresa de navegação a gente já tem na verdade esse rebatimento na verdade na cabotagem a gente só tem uma empresa genuinamente brasileira que é a Login mas a gente queria com o BR do Mar que entrassem empresas menores também e justamente por isso a gente viu que a questão de se ter uma subsidiária no exterior era uma era uma coisa mais tranquila de ser feita e para isso a gente precisa avançar também eu acho que é importante também ouvir as várias opiniões porque a gente tem todo um regulamento a ser feito a ANTAC tem um trabalho a ser feito depois do BR do Mar a gente tem ainda um decreto para construir portarias do Ministério da Infraestrutura e portarias da própria agência reguladora então acho importante a sugestão importante que a gente possa trabalhar assim nesse tema muito obrigado também tem uma pessoa eu vou passar a palavra ao Danilo Bonatis ok por favor Danilo pode fazer a sua pergunta nós não estamos ouvindo Danilo deve estar havendo um problema com o microfone né se quiser escrever a pergunta Danilo eu posso lê-la aqui tá no chat realmente está com o problema do microfone enquanto o Danilo consegue escrever a sua pergunta né existia um outro problema doutora Karenina que eu me lembro ocorreu quando da criação da ANTAC em que entregaram um sistema se não me engano o nome era Syscomex para administração pela receita federal e ele ia com vários dados das empresas de navegação e a ANTAC passou anos tentando administrar esse sistema para fins de planejamento regulatório e só depois de anos é que eles conseguiram em um acordo né com a receita federal utilizar-se desse sistema que antes era administrado pela secretaria se não me engano na secretaria de portos da presidência e ou o próprio ministério né e isso mostra como que é complexo né na burocracia brasileira mudanças institucionais né muda-se para que se tenha mais possibilidade de planejamento regulatório maior tipo de atuação né da agência reguladora e ela vai desdentada né porque se esqueceram de prever né quando da criação né obviamente não é um problema atual né quando da criação da ANTAC esqueceram de prever a administração desse sistema tão importante para fins de verificação de se a empresa está ou não né cumprindo com as suas finalidades então é esses sistemas de informação eles são muito importantes hoje para modelagem regulatória e principalmente para planejamento e monitoramento da fiscalização tem tido discussões no ministério da infraestrutura sobre o avanço dessas questões de base de dados e sistemas de informação na área e principalmente troca de informações entre o ministério ANTAC e outros órgãos relevantes relevantes de fato acho que você tocou num ponto muito importante uma pergunta muito pertinente na verdade eu acho que o sistema que a gente está falando é o mercante não o Syscomex é o mercante que é justamente o sistema que faz a contabilização do AFREM que é o tributo que recebe como o tributo ele é calculado em cima do frete então tem todas as informações de transporte então é um banco de dados riquíssimos e esse banco de dados ele estava sim a cargo do ministério da infraestrutura antigo ministério dos transportes no departamento da marinha mercante e a gente tinha um compartilhamento com a receita só que por anos quem fazia arrecadação apesar de ser tributo arrecadação era feita pelo próprio ministério na época de transportes e a gente fazia todo esse sistema a gente tinha as unidades arrecadadoras e tinha o mercante e aí de fato a gente tinha alguma a gente disponibilizava para Antac em algum momento a arrecadação foi para a receita como havia de ser a receita federal foi para ali a arrecadação de tributos e o sistema foi junto e aí na hora que o sistema foi junto eu diria que não só Antac o próprio ministério da infraestrutura não consegue usar os dados de lá porque a gente tem a famosa questão do sigilo fiscal e aí vocês que são advogados e a gente não consegue contornar não consegue então hoje a Antac de fato tem acesso ao sistema mas ela tem que usar os dados de lá de forma agregada e muitas vezes nos impossibilita de fazer muitas análises pela forma e não pode divulgar o dado que é outro problema ou seja hoje pelo menos a Antac consegue para fins próprios consumir aquele dado e o ministério da infraestrutura em algum momento também mas a gente não consegue usar e aí nós tentamos fizemos um grande esforço de colocar no BR-Bandumar a disponibilização dessas bases de dados e no final a redação não ficou boa na verdade ela traz essa previsão de que essas bases tem que ser disponibilizadas para Antac e para o ministério da infraestrutura para fins como o senhor colocou muito bem professor para a gente que possa hoje a gente tem a gente tem que fazer análise de impacto regulatório ou seja o BR do mar foi feito toda uma análise de impacto regulatório antes dele está disponível se os senhores também tiverem interesse no próprio site do ministério está lá a nota técnica que foi feita toda a análise de impacto regulatório e eu tenho que fazer análise a expulse né eu tenho que fazer a anti-expulse e eu não consigo e esses dados seriam riquíssimos eu não consigo usar fica um dispositivo lá dizendo que tem que ser disponibilizado mas colocou o tal ressalta-se resguardado o sigilo bancário e aí quando a gente conversa eu não sei se tem alguém aqui da receita mas enfim nos vendo quando a gente conversa com a receita quase tudo é sigilo bancário fiscal e aí eu não consigo usar os dados de fato é isso que nós temos agora discussões nós temos eu acho que a gente pode progredir na regulamentação mas de fato é um problema eu gostaria de ler a pergunta do Danilo que não pode teve um problema no microfone a pergunta é a lei americana o Jones Act é mais restrita no quesito de navegação de cabotagem eles exigem que para transporte além de terem bandeira americana as embarcações sejam construídas nos Estados Unidos e sejam de propriedade de cidadãos americanos e tripulados por cidadãos americanos no caso do Brasil a senhora acredita que é possível existir maior flexibilização dos afretamentos para navegação de cabotagem sem prejudicar a soberania nacional ou não na opinião das senhoras atuais flexibilizações já atendem o fomento atual eu acho que na minha opinião já atendem já trazem grandes avanços e eu acho que a gente nenhum dos mundos é o o mundo perfeito acho que o mundo perfeito é o mundo intermediário mesmo ou seja eu tenho o Jones Act como ele falou extremamente restrito onde são embarcações brasileiras tripulação brasileira americana navegação americana embarcação construída nos Estados Unidos com bandeira dos Estados Unidos com tripulação dos Estados Unidos só que nós não somos Estados Unidos nós não temos o poder econômico dos Estados Unidos apesar de termos o nosso nosso poder econômico e como eu mostrei geograficamente a gente não está ali na rota a gente é final de rota então não tem como eu ter esse tipo de coisa uma cabotagem tão fechada porém uma cabotagem também tão aberta ela pode trazer riscos ou seja se a gente colocar tudo na conta do afretamento e não ter frota nacional de fato construída no Brasil ou de bandeira brasileira aqui eu deixo tudo ao sabor da volatilidade então quando o frete estiver pagando bem no Brasil as embarcações vem pro Brasil se alguém estiver pagando melhor no mundo vai pra lá e aí eu descubro a minha cabotagem que é o transporte de riquezas do Brasil o PIB brasileiro né então então eu acho que o BR do Mar já traz flexibilizações importantes com relação a isso e eu acho que justamente a análise exposta dessa dessa política dessa dessa medida vai nos mostrar se é qual foi a medida se a abertura que a gente fez ela é adequada ou se a gente consegue abrir mais ou e também em alguma medida pode fazer com que via decreto a gente feche um pouquinho a torneira como a proporção vai ser determinada pelo decreto então é um pouco mais flexível do que via congresso né se eu já estivesse na lei dizendo assim ó você pode afretar tempo cinco embarcações depois eu quisesse reduzir isso pra quatro seria via congresso e por isso a gente optou em deixar em decreto que ainda assim é uma coisa segura porque aí a gente tem que pensar na segurança jurídica também do investidor então não posso deixar à mercê de uma portaria ministerial que pode trocar o ministro trocar então não eu tenho um decreto e esse decreto vai definir mas eu acho assim que já uma flexibilização importante bom acredito que foi muito rica a apresentação teve esses aspectos são muito complexos né eu sempre fiquei sobre a questão do mercante né eu sempre fiquei com uma dúvida por que que o regulador não então não cria então um outro sistema específico do regulador que exigindo que as empresas preencham né os dados mas efetivamente eu entendo como que é complexa a prática institucional e a dificuldade de se duplicar sistemas de informações né acho que o Cassiano novamente levantou a mão professor é só pra dar uma ajuda à doutora que ela falou que está com advogada na UNB tem um grupo de estudo de direito e recurso natural e sustentabilidade que trata muito o direito do mar seria interessante você entrar em contato com a doutora professora Karina Costa ela é professora de direito internacional e cuida muito dessa questão do mar já tivemos vários eventos lá de direito do mar é interessante porque é uma área específica da Antáquio entendeu e eu acho que é interessante pra ter uma consulta lá principalmente coisas internacionais é só pra dar essa luz aí porque eu sei que é difícil obrigada eu agradeço muito já anotei aqui muito obrigado Karina Costa já anotei aqui eu te agradeço muito GERN 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 pelo Núcleo de Direito Setorial Regulatório NDSR.org Núcleo de Direito Setorial Regulatório .org NDSR.org aí tem os grupos vinculados ao núcleo e um deles é esse grupo de estudos de recursos naturais e sustentabilidade que é coordenado pela professora Karina Oliveira e pela professora Gabriela também e eles têm estudos até uma eu me lembro de um evento que trouxeram vários vários professores da área de direito marítimo né inclusive existe claro que lá de Santos de outras de outros outros locais reconhecidos nessa área e e ela tem avançado pesquisas em em diversos setores inclusive pesquisas com a marinha se não me engano a pesquisa em andamento nesse momento a senhora já conhece eu me desculpo aqui porque eu falei do grupo de estudos de direito da energia na verdade é grupo de estudos de direito dos transportes né o JETRA né que foi o veículo do convite e só me redimindo desse erro também e evidentemente a universidade está à disposição né para que tentar ajudá-la e a a resolver esses problemas mas eu me lembro que houve um parecer feito por professores da faculdade sobre essa questão do mercante é uma um estudo né na verdade não e mas ele não não foi bem divulgado no âmbito da ANTAC na época em que houve um estudo em um convênio com a ANTAC mas ele entendia que sim mesmo sendo matéria de sigilo fiscal a questão que não é propriamente o problema do sigilo fiscal é que aqueles dados eles são necessários para o exercício da função pública regulatória então a transferência dos dados não significaria uma quebra de sigilo fiscal e sim uma utilidade utilização desses dados com responsabilidade evidentemente por parte do poder público que não deve divulgá-los mas evidentemente ele pode exercer o planejamento tributário regulatório até porque ele poderia pedir autonomamente todos aqueles dados então mas enfim é um setor realmente complexo com uma história complexa mas é importante saber eu até vou procurar esse parecer se você puder me ajudar eu vou tentar achar e eu passo para a senhora é importante porque é exatamente o que você está descrevendo aí a gente tem dados agregados a gente não divulga nome a nome a gente quer para fazer a política regulação funcionar então são dados que vão ser utilizados agregados não tem como dali você extrair alguma coisa que seja mas enfim acho que é é bom você ter material para nos municiar eu queria de pronto então agradecer a doutora Karenina Martins Teixeira Dian por essa sexta-feira à noite estar aqui disposta a apresentar essa temática com conhecimento de causa e enfim dizer que foi um prazer tê-la aqui no nosso ciclo de palestras e evidentemente deixo a última palavra para que a senhora possa se despedir e encerrar a sessão obrigada a todos obrigado pelo convite é uma honra estar com tão obre audiência do professor e dos demais eu tenho certeza e acho que foi cumprido o objetivo que era poder acrescentar um pouquinho mais do meu conhecimento do ponto de vista aqui do do Minfra do ponto de vista de uma engenheira falando que atua nessa área só tenho a agradecer mesmo o convite e me colocar à disposição gente eu não coloquei meu e-mail mas nem meus contatos mas pelo site do Minfra vocês conseguem achar colocar meu nome eu estou à disposição para qualquer dúvida qualquer sugestão eu só tenho a agradecer mesmo obrigado professor então